Tchipuê 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 Música Ela são silênios de ela. Elać mauvais fã, Ben, o jogo. Eu vou te dar, eu vou te dar Oh, oh, oh A gente não tem um grande morro, A gente não tem um pouco, A gente não tem um pouco, A gente não tem um tempo, Para eu ter um tempo, Não há mais um dia, não há mais um dia, não há mais um dia. Me看, sjo-sse de oitre. Ai-gat, te-mei-de-fantan. Oitre-se de oitre. Oitre-se de oitre. Ai-gat, te-mei-de-fantan. Ai-gat, te-mei-de-fantan. e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto